Sun City, esse é o nome de um dos maiores e mais famosos resorts da África do Sul. Perfeito para quem procura uma estadia romântica, um divertido fim de semana com os amigos ou até mesmo passar férias. Nesse lugar paradisíaco, ninguém fica parado. Sun City possui quatro hotéis, o The Palace, Cascades, Cabanas e o Sorro, onde fizemos o nosso check-in. Já reservamos algumas atividades no Sunny International, que possui mais de 10 restaurantes, cassino, shows, campeonatos de golfe e muitas festas. No Sun City, você pode visitar o Vale das Ondas, um extenso parque aquático, se divertir no labirinto da cidade perdida, ir ao cinema, comer em diferentes tipos de restaurantes, se maravilhar com o safari e ir às compras. Tudo isso sem sair do resort. O complexo realmente oferece serviços e facilidades para toda a família. Então, se você está planejando a sua viagem para a África do Sul, Sun City tem que entrar no seu roteiro.